No vídeo de hoje... Ai, abriu! Vou dizer pra vocês que eu nunca abri uma caixa de celular na minha vida, essa primeira vez. Isso aí, isso aqui, que bonito. Gente, eu não sei especificação de nada, porque... não sei não. Insira um chip, eu não tenho chip. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um unboxing, uma coisa que eu nunca fiz aqui no canal, do meu celular novo. Eu tô tão feliz que eu não sei nem o que dizer, porque eu também nunca fiz um unboxing, mas vamos aprender juntos? Eu ganhei ele de aniversário do meu pai, muito obrigada, pai! Agora os vídeos vão ter uma qualidade mil vezes melhor do que vocês estão acostumados, então... Se você gosta de assistir esse tipo de vídeo, já vai deixando seu like, se inscreve no canal e bora lá! Então, gente, vou mostrar ele assim na minha mão pra vocês. Vou abrir a caixa. Vou dizer pra vocês que eu nunca abri uma caixa de celular na minha vida, essa primeira vez. Que felicidade, meu Deus! Que bonito é isso! Olha isso aqui, que bonito! Chique demais! Ah, tem um treco! Vamos ver o que tem dentro, vai deixar o celular pra depois. Tem isso aqui, que eu não sei o que é, o que tem dentro. Vamos ver. Ah, eu vi isso aqui nos coisas! É uma antena! Que show isso! Muito legal! E tem... Pera, Jesus! Tem um treco aqui. O que é isso? Gente, eu não sei especificação de nada, porque... Não sei, não. Ah, é um guia rápido. Pra mim vai ser bem útil, porque eu não sei nada disso. Então, é um guia... Pender! Mas... Ai, que lindo! Eu nem disse nada pra vocês, é o A30S. Muito maravilhoso. Preto, que era a cor que eu queria. Ai, gente, perdoe, não sei o que falar nisso. Ai! Deixar o celular aqui. Ele veio com essas coisinhas aqui. Que é esse cabo. Se eu não me engano, é USB-C. Que é uma entrada diferente do que eram os outros. Isso aqui não é o cabo. Isso aqui é o cabo. Chique demais. É preto. Coisa chique. E esse é o fone. E a entradinha. Ai, mudou! Que bonito! Olha que legal! Dá pra usar em não sei quem. Tá se preso aqui, dá pra usar dois viagens. Que isso não sabemos, mas é bonito. E é mais pesadinho. Muito show. E veio uma chave aqui, que é pra botar chip. E agora o melhor. Coisa mais linda. Ele é todo... Ele tem umas coisas aqui, ó. Eu não sei o que que é isso. É um degradê. Degradê. Formas geométricas. Muito chique. Muito estiloso. Ai, tem esses trequinhos aqui. Que é... Que é... Desplante infinito, câmera tripla e todo dia. Estão na tela. Ai, como é que abre? Ai, e aqui. Jesus, eu não sei... Ai, e aqui. Não, barulhinho. Jesus. Meu Deus do céu! Que coisa mais linda de Deus. Perfeito. Olhem isso. Apreciem o negócio. Olha vocês ali. Olha isso daqui. Pelo amor de... Olha a câmera disso. Olha isso que eu tava dizendo pra vocês. Ele é degradê. Olha. Furtar cor. O negócio é lindo. Olha isso aqui, mãe. Olha, ele brilha. O negócio brilha, gente. Olha a coisa ali. Vocês olhem de mim. Parece que ele tem um arco-íris. É muito lindo. Olha essas câmeras. Mas muito lindo. E eu não sei como ligar isso. Vamos aprender. Ah, ele não tem botão de volume. Onde é que é? Ah, é aqui mesmo. Olha aqui. Vivendo e aprendendo. Tem um trequinho aqui de volume. Olha. Um monte. Olha ele. Ele não tem aqui do lado. É aqui. Meu dedo agradece. Como é que liga isso? Ai, abriu. Olha isso. É bonito. Será que ele vem com bateria? Não sei. Não sei. Não sei. Ai, eu tenho 4 megabytes. Eu tinha só 12, gente. Era uma sofrência para baixar o aplicativo. Tinha que desinstalar 7 para conseguir baixar um. E fotos também não tinha mais que mil. Coitada da criança. Eu estou muito, muito, muito feliz. Porque eu nunca tive um celular meu, entendeu? Sempre quando a minha mãe trocava, eu pegava o antigo dela. Então, eu nunca tive um celular novo. Então, Jesus. Já está até falando aqui comigo o negócio. É muita tecnologia no português. Vou botar português, né? Não sei entender outra linha. Será que é o que que toca? Insira um chip. Eu não tenho chip. Gente, agora eu vou dizer algumas coisinhas sobre especificação de câmera, essas coisas. Vou ler aqui da caixa mesmo, porque eu não sei tudo de cabeça. E também dizer por que eu ganhei. Porque vocês devem ter reparado que os meus vídeos têm uma qualidade meio ruim. Eles ficam meio craquelados quando eu posto para vocês e não é legal isso. Então, meu pai me deu de aniversário. Muito obrigada. Estou muito feliz. Não sei nem o que dizer. Então, vou ler aqui para vocês. Ele tem 64 GB. Tá. A frontal tem 16 megapixels. E a traseira tem 25. Mais 5. Mais 8 de ultra-wide. Chiqueta. E depois, agora eu vou botar o chip e trocar as informações do meu celular antigo para esse. Mas eu acho que eu só vou fazer isso de noite, porque eu estou gravando vlog para vocês também, no outro celular. Então, estou gravando isso com o nome da minha mãe. Está uma loucura de celulares aqui. Então, de noite eu vou trocar com mais calma. E se vocês quiserem que eu faça um tour pelo meu celular, quando ele estiver todo configurado, comentem aqui embaixo e levar vocês para comprar capinha, essas coisas. Comentem aqui embaixo que eu posso fazer também. Então, pessoal, foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre o meu celular novo. Eu estou extremamente feliz. Então, já vai deixando o like se você gosta desse tipo de vídeo. E se inscreve no canal para mim saber que você está gostando do meu conteúdo e quer mais. Beijão e tchau, tchau.